Vamos lá ver a inauguração do Pet Pira. Nós comentamos com a Alessandra quando ela entrou ao vivo com a gente aqui. Olha, é um espaço especialmente pensado para os pets lá na Rua do Porto. Vamos lá. O parque da Rua do Porto ganhou um novo espaço voltado aos pets, o Pet Pira. Equipado com aparelhos recreativos como rampa, túnel e gangorra, o espaço visa a qualidade de vida e bem-estar dos animais. Então, ter esse parque aqui hoje é justamente para conseguir fazer com que as pessoas tirem os animais para passear, tragam os animais para cá, como a vereadora disse, tem muitos animais que moram em apartamento e ter uma área como essa é basicamente um quintal aí para que os animais possam ter o bem-estar garantido no contexto geral do município. No primeiro dia de inauguração, já tinha a pet se divertindo. Os cães Timbô e Leclerc do Núcleo de Bem-Estar Animal e a cachorrinha Julie, da tutora Marcela Esgarione. Isso, estou de férias do trabalho, né? E aí decidi vir trazer as crianças e o cachorro para dar uma gastada na energia aí. E é um baita de um espaço aí para a gente estar curtindo com eles. E aí a gente fica muito feliz do engajamento da sociedade com a causa animal e com o benefício também para as pessoas da cidade. É isso. Quando a gente une a força de todo mundo, a sociedade organizada, as estruturas, a gente consegue bons resultados. Eu sempre falo isso, sozinho, a prefeitura não faz nada, nem a Câmara sozinha faz nada e nem a sociedade. Então é isso. Quando a gente vê projetos que são bons, que nascem de baixo para cima, a gente tem esse resultado. Está aqui. São várias iniciativas dentro desse programa do bem-estar animal. Ainda virão aqui muitas etapas, né, Luciano? A gente sabe disso, que é só uma primeira etapa desse projeto. Mas deixar um lugar muito bacana, que você possa trazer o seu animal, que você possa ter orientação. E com certeza vão ter muitos eventos aqui. Mas imagino que vocês vão aproveitar esse espaço para fazer aulas, falar um pouco sobre adestramento, sobre como alimentar, como cuidar dos seus animais. É isso. São várias iniciativas para que de fato a gente comece a ter aqui uma política pública séria do bem-estar animal. O espaço está localizado próximo ao Marco da Paz e funciona diariamente das 6 da manhã às 21 horas. Olha que legal, que legal, gente. Vai lá com o seu cachorrinho, vá aproveitar esse espaço muito bacana, né, de encontro aí, junto com os animais. Que é tão importante, né, os bichinhos de estimação. Olha quanta coisa, gente. Que legal, não? Eu falei para vocês que lá em Campinas, eu fui pedalar em Campinas, no Parque Itacoaral. E aí eu vi um espaço, falei, nossa, o que é esse espaço? Eu nem sabia, nem conhecia. E aí que eu me dei conta, lá em Campinas, a população usa muito com seus cães. É muito bonito. Aqui em Piracicaba, agora você tem essa opção ali no Parque da Rua do Porto. Vai ser muito legal. Parabéns aí à Prefeitura, viu? Ótimo.